E aí pessoal, beleza? Vamos configurar a rede Wi-Fi desse aparelho aqui, é o MITSTAR DSL sem HN, ok? A toda linha desse MITSTAR, se eu não me engano, é igual à interface, tá? Bom, vamos começar então. Esse é o aparelho, tá? O aparelho que a Vivo forneceu aí, não sei se tem outro operador que oferece. Esse modelinho aqui, ok? Esse é o aparelhinho. Esse aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que saber o IP dele, né? Esse no caso, ele tem a informação aqui, ó. 192.168.15.1, ok? Acho que por padrão é quase todos a mesma faixa aqui. E esse já vem com o usuário e a senha definida aqui, pra acessar o modem, as configurações. Se por ventura não vir essa informação aqui, você vai usar o login de usuário admin, e a senha você vai usar esse aqui, ó. Tá? O serial. Serial seria a senha daí pro admin. Mas se já tem essa senha aqui, então você pode usar esse aqui pra funcionar. Beleza? Se não vier as informações de acesso ao roteador, primeiramente você tem que descobrir qual que é o getter dele aqui, né? Qual que é o endereço dele aqui, pra gente conseguir logar nele. Então vamos lá. No Windows 10 você vai clicar no botão direito, executar, vai digitar CMD, e dá um OK. Nessa tela CMD, você vai digitar IPConfig, IPConfig, e dá um ENTER. Eu digitei uma barra ali, errada. IPConfig. Pronto. Isso aqui que você precisa, tá vendo? Que é o getter, né? Esse aqui é o endereço do meu roteador, do meu modem, né? Vamos lá. Abre o navegador. Vai digitar o IP, 192.168.15.1, ENTER. Entrou nele aqui, beleza? Você vai em configuração. Configuração você vai em Wi-Fi. Vai pedir a senha, né? Como eu falei. Se teu aparelho, opa. Se teu aparelho, aqui, não tiver essa informação aqui, A senha, você vai digitar a senha, esse aqui, ó. O serial dele, que é a senha. O meu, eu uso o serial. Nesse aqui, aparelho que eu tenho a foto aqui, tem a senha aqui. Beleza? É a de mim, né? A senha atribuída que tá a informação lá, ou o serial. Vai dar um ENTER, vai pedir de novo aqui, dar um ENTER novamente. Essa tela já pode fechar. Abre aqui. Nessas configurações aqui, você vai em Wi-Fi, né? Aqui é pra você atribuir o seu nome, CSSD, nome da tua rede Wi-Fi, a sua senha do Wi-Fi, beleza? E você vai salvar. Salvou, tá funcionando o teu Wi-Fi. Agora é avançado. Avançado, ele vai vir aqui, ó. Nessa opção. Todo o load, hein? Quando vem, vem desativado essa opção aqui, beleza? Você vai clicar em habilitar, vai clicar em salvar, ele vai carregar, vai salvar. Salvou, aí vai vir aqui. Então, quer dizer que só os MAC, quando tá habilitado aqui, só quem tem o endereço MAC cadastrado aqui, vai conseguir acessar a sua rede Wi-Fi. Mesmo eu sabendo o seu nome de rede e sua senha, eu não vou conseguir acessá-lo agora, porque ele tá habilitado a sua função. Pra permitir daí o endereço, um aparelho de alguém, eu, celular, notebook, qualquer aparelho pelo Wi-Fi, você vai ter que digitá-lo aqui, o MAC, tá? Aqui é um exemplo só, tá? Que eu tinha colocado. Eu vou digitar aqui outro exemplo. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, são 12, tá? Não precisa pôr dois pontos e tracinho que tem normalmente que vem nos aparelhos, tá? Ele pega automático, ó. Vou permitir. Já colocou os dois pontos automáticos. Se o aparelho já estiver conectado na rede, alguns dá o nome aqui, ó, do aparelho, né? O nome do dispositivo aparece aqui. Alguns não, tá? Não sei por que motivação, alguns não aparecem aqui. Carregou, salvou. Isso aí. Agora, dois MACs cadastrados aqui. Somente esses dois cadastrados vão ter acesso à rede Wi-Fi. É só isso, gente, tá? Todo aparelho que você quer que tenha acesso, digita o MAC dele aqui. Sem traços e sem pontos, tá? Só os números e letras. Vai em permitir. Ele vai para a lista de permissão. Somente quem está na lista que vai conseguir acessar a tua rede. Ah, mas eu não quero mais esse MAC aqui ou esse aqui cadastrado. Então, você vai excluir, ó. Lixeirinha. Qualquer um dos dois. Clica na lixeirinha. Ele vai remover o MAC cadastrado. Ele carrega aqui, ó. Vou carregando. Só um pouquinho que ele já vai excluir esse MAC. Carregou. Excluiu o MAC. Agora, só tem um MAC. Nem desce mais a barra aqui. Só tem esse MAC. Tá ok? Se você não quiser mais usar a função de bloqueio, você vem em desabilitar. Salvar. Ele vai carregar. Deixa eu carregar aqui. Dessa maneira, desativada, todo mundo que sabe a sua senha vai ter acesso ao Wi-Fi da tua rede. Ok? Se você quiser voltar aqui, você vai voltar. Vai salvar. Vai atribuir os MACs que você quer ter. Permissão. Ok? E mais um aqui, ó. Potência de transmissão. Eu não uso. Eu uso mais o PC. Então, deixa em 20, né? Você pode deixar em 100 se você usa mais aparelhos Wi-Fi. Tá? Mais recomendado. Se você usa muito aparelhos, notebook, Wi-Fi, você deixa em 100 e salva aqui. Tá ok? Beleza? É só isso. Até mais. Espero ter ajudado. Valeu. Tchau. Tchau.